E começou o draft Vambora É, Nekton, Zyra, Tristana Não vai ter Cork, hein Não vai ter Tristana e Cork, essa série, se pá Vamos ver Banindo Tristana já Ou será que eles dão first pick Cork Mano, todo time Banha o Rumble do Xanji, véi Todo time, véi Esse cara é meio Rumble, Huckis Esse cara é brabo de Rumble Caraca O boneco é vencedor, né, tá certo Mas esses Ziggs também Tá puxando muito banho, véi Será que o Ziggs tá fora da curva? É a segunda série que a gente tá vendo que não tem um Ziggs Pior que eu tava vendo bastante gente jogando de Ziggs Bot, assim Mas não sei se tá tão fora da curva O Galo é bom de Ziggs Acho que não, deixa eu ver Eu lembro Eu acho que foi no Mundial que tá tendo No Academy Esse join top, tá? É o Broken Blade picou com conta top Fala que o Broken Blade é foda, né? Porque ele tem, do nada ele inventa os bagulhos Assim Caçante? Blind? Meu Deus, cara, esse caçante tá nerfado, velho Tá no 13.13 O caçante tá paia, mano De novo, ZK Prefiro ver ZK do que ver Trissana Kork Eu também, eu vi muito Trissana Kork na minha vida Inclusive tá passando Kork agora, viu, Jimmy? E ninguém pegou ainda Será que tem um mundo que rola Uma Zery Medium, uma Zery Top? Isso que eu ia falar, né? Não tá tendo muita Zery, né? Não teve Zery hoje, no caso A Briar É a June É a June, ela é boa de Briar Ambos não, tô no meu Deus Puxou tipo 5 na parede, eu acho Roubado O cara mostra Ramos e Blitz e no final pica Kork Papo reto Ah, a Ashe aí, você tava falando de me contra Z Hum, a Xzinha, legal E um Brown aqui na Nip Tá legal esse Brown, hein? Brown com Ashe é roubado pra cacete Mano, Brown, Ashe e esse joan é Frelgeorge? É a comp do TFT É a comp do TFT, pô Ele é forte, hein? Banheiro Brown já Esse banheiro de Frelgeorge é tudo forte, meu Pior que dependendo, tem um mundo que essa Ashe vai pra suporte, tá? Dependendo do que eles ficarem suporte ali na LMG O Kera picou ontem Tá, eles tão precisando de rengage, né? Falta de jungle e sup Tem Alistar, tem Hell, banheiro Leona Nossa, a Leona Z é forte, dá bem que banheiro Sim Esse pick de Yoni foi estranho, é nada, mano Mal bom contra a Kork, dog Contra a Ashe também, a champion imóvel Caraca Ela mostrando 15 champions Tá betando 10 chinesas Ele não beta, ele é focado A má fase dele tem Tá aí o motivo, rapaziada Bom dia, Victim Ih, tem o Victim e o Victim Ai, legal Mordekaiser, eu gosto, mano Nossa, pegar a compra da Nip é que tá muito mais agradável, velho Tá, muito Eu gostei dessa Nidalee, mas tem que fazer funcionar agora, vamos ver O bom é que o Mordekaiser ganha tanto do caçante como do Yoni na side, se ele ficar suave no jogo Um vilão é muito roubaro esse boneco, é Dez É Z e Nidalee não assusta? Ah, acho que não, mano O que me assusta nessa compra é esse Kork aí Kork vai ter muito, muito range pra bater nos caras, velho A única ameaça de engage nele é um Nautilus lutando A única coisa que eu não gostei da compra da LNG foi o caçante, mano Eu não gostei da LNG dali, velho Sei lá Ele precisava de uma pena de ano, mas pô, pegava uma Lilia aqui, não Lilia, pô, até mesmo o Kartos Já começa o jogo, lembrando rapaziada, a última série do dia, logo após terminar a LPL Vamos ter uma pausinha de talvez uma hora, talvez uma hora e meia e teremos a Copa do Mundo aí A final, né, grande final A finalzinha Entre Tess e Faker Se for 2-0 aqui, abre uma levezinha, vamos ver Legal, legal Até a Copa do Mundo Eu queria ir na feira hoje, velho Porra, domingão ir na feira é broken, não? É broken, é broken Porra Tinha que comprar um pastelzinho Vou falar pra minha mãe, velho Tem cabana aqui, a gente vai Vai melhor Tinha que fazer Ó, cara, que da hora Verdeira Qual comp ficou melhor, cara Eu acho que a comp da Nip tá mais agradável Além do top, além do top é muito de boa pro Mordekaiser O Mordekaiser, ele ganha na side, tanto do Yoni como do Kassan, se ele ficar de boa no jogo, tá ligado? Isso é muito bom E o bot, a Ashe e o Hakan amassam, né, menina? Se você se manja mais de bot lane, né? No começo Achei o começo é mais da Ashe e o Hakan, não? Sim, acho que o level 1 é mais forte pra Ashe e o Hakan Depois o 3 fica mais jogado O que tá acontecendo esse level aqui? Nossa, mas é que o level 1 agora... Nossa, o Hakan começou de E, viu? Uma merda isso De E começou muito cagado ali, mano E aí, esses T1 ou TES Tô colocando uma fé imensa na vitória da TES 80% da minha fé Cara, eu... Muita fé, né? Muita fé, com muita fé na TES Muita fé mesmo Eu acho que vai ser um 3x1 Não é uma 3x0, não Mas, tipo assim, tem TES A gente já tem um ganhar, tá ligado? Então toma cuidado aí, irmão É, o time ainda tem um é safado, mano, mas... Não sei, até se você tá adultinha, né? Eu ainda acho que vai ser 3x0 TES O time da risadinha O scout tomou 15 hits Pra pegar um mino, velho A T1 não perde, pede, pede, né, velho? Tem esse... Nossa, é verdade Tem isso aí também, né, velho? Hummm Será que a TESA quebrou essa modição? Ah, perdeu na MESAI, não? Não foi a Bilibili que desclassificou a T1 na MESAI? Nossa, eu acho que é verdade Não, a T1 veio uma deles, não? Perdeu pra quem, a T1? Foi pra... Foi na final, não foi? Foi, não, foi sim Olha, o Chacha tá falando que foi É, então quebraram a Zika Quebraram a Zika, gente Não, foi pra TESA? Eu acho que foi pra Bilibili Foi pra Bilibili É que a MESAI é China, guys Não tem nem como falar, né? É Mundial, Mundial é Coreia O Zika Perdeu o Flash aqui Não acho que ele morre, não Não tem como fazer nada Mas... Ascada do Serracan, hein? Eles vão tomar da área aqui, não? Pegado essa peixe agora Ah, é? Nossa, foi a GingD que ganhou a MESAI Ih, faz o L, mano Aí que você faz o L Gente, tomou... Tomou o maior sacode da vida deles É aqui na... Na Copa do Mundo, né? Cara, entraram e não ganharam UM jogo, cara Essa GingD é safada Pior que o... O Ezinha e o Ranger ficaram de F no chat, mano Vai onde estreou eles O Scout tem mais CS que o Rook, velho Rook tá formando com a bunda, hein? Porra Nossa, mas também é o Scout agora? Só falar O Hakan toma Rook, né? Cara, o Hakan cai de boca no Nautilus Nossa, dora Sem mano esse Nautilus aí O Galo tá de Conker, agora que eu vi Achei que tava de PTA Eita, o Rook, filho Nossa, o Rook tá com uma cara de sono, velho Meu Deus Igual eu Boa noite, Felipe Os caras tão chamando o Shove de Shove Itara agora Ih, Shange Nossa, Shove Itara Shove Itara é escuro Sem Flash, tem que tá morto Morre não, morre não Morre? Uh, legal Caralho E morreu A Shove ainda Vai matar, mano A Seijão ele mata, não? Não mata, não Ih, chegou o Hakan? Vai pro Tijão o Flash do Zika Ah, não vai dar O Bert Mordekarza dá muito dano Quando nascer das skills Esse Keder ele dá um dano da p... Sim Da porra Esse escudo dele também é chitado Demais Seijão ele arrumou na wave do cara Ah, ainda ele jogou mal aqui, não era pra ela morrer, não Ela mandou muito pra frente, ela é caçante, velho Tomou como tudo Ah, tomou tudo Ah, tomou tudo o Mordekaiser, tomou o EQ Eles jogaram bem, né A Seijão ele stunou E aí o Mordekaiser não errou o EQ Porque tava stunado, cara Seis larvas Três larvas Vamos ver Quem vence essa matchup do bot Eu não tenho vencedor? Cara Tá sendo bem jogada, né Ah, jogado, acho Acho que não muda nada O Hakan dando face check nas busts Tomando muito HP Tá jogando meio mal, mas Tá sendo bem jogada Olha lá Mas aqui é inocente Se essa Ashe tomar algum hook esse jogo aqui É A Ashe morre também, tá tomando um hookzinho Também Sim Não, mas a Ashe tá bastante CS atrás, né Tá um gap lane lane até agora, hein Top tá sofrendo também O mid que era pra tá sofrendo Tá even e CS Eu acho que esse Xanji é bom, velho É de 1 bem Ontem Ante ontem eu não tava discutindo aqui, né Se o Ale entrava no top 3 ou não, né Porque ele tá ficando muito Aí a gente chegou na conclusão Que o top 1 é o Binho O top 2 é o 369 O top 3 é esse Xanji aí Eu não sei se eu concordo com todos Tá Porque tem muito top laner, né Porque tem muito time da LPL É que o Ale, que é da Union's Legends Tá jogando muito Esse time da Union's Legends Tá surpreendendo muito O Shanks O Shanks e o Ale Tão dando um ver no caso todo o jogo Eu acho que o Ale é top 3 Eu também acho que o Ale é top 3, hein Eu sou Ale fã, zé Fá por reto Acho que a match como é do top Começa a ficar mais chata agora, velho Pro Kassanti Depois que o Burner Kaiser fecha o Rift Maker Acabou, Laine Acho que ele não rusha Acabou, acabou Acabou, é muito forte Eu não sei se ele rusha ou Rift Maker Acho que ele rusha ou Relay Puxa o Rift Maker Puxa Relay, Relay é forte É core pro Marcarza, né Porque fica muito fácil E eu acho que ele rusha o Rift Maker E eu acho que ele rusha as skills também Bom dia, Ericat Bom dia, Ericat Bom dia Ah, Ericat apareceu Perdeu a... Perdeu o seu IG, mano Sua super IG A IG amassou, Ericat Convenceu, filho O esquema jogou muito bem Amanhã eu tô de volta pelo IPL, God Bravo, bravo A Jimmy também Vai estar aqui amanhã Tô sim, tô sim Amanhã é meio dia Estarei aqui, tá? Amanhã é dia Amanhã é dia da Jimmy descansar Descansar não, né? Juntos com a Raki? Sete joguinhos Sete joguinhos de Akademy amanhã Deixa eu ver o que vai rolar Caraca, amanhã tem Akademy? Tem, tem Tá esquecido Minograma Opa, já voltou? É rápida É o Pix of the Cash, né? É, cai na hora, né? Cai na hora Essa manhã tem jogão no Akademy, tá? Tem, quase tem A gente vai rolar logo boa coisa Onde dali E foi Jeff Minha ideia de jogar contra quem amanhã? Contra o melhor time da Akademy E NTZ Amanhã sim Amanhã se não fechar Se não ganhar Fecha o time É impossível Pra perder Parece que você só acabou mesmo Deixa acabar a fight aqui Eu já falo o que vai jogar Eles tão lutando com menos um Nossa, o cara tá na base Vai morrer todo mundo Vai dar muito nip isso aqui O Xanjou tá Uto Norte Nossa Morreu a Norte Não tem que fazer Não, olha isso Mano, você vai ir pra um V1 com o Marekaiser Ah, o Xanjou roubou É Ixi, o Akim morre? Não, não morre não Caralho, o Galo tá pra game Será que dá ele? Vai dar isso aí Nicolof chinês Bota o rap da tela, por favor Nicolof chinês é hype Ó Foi Ouvi, ouvi Nossa, o Norte ficou muito vendido Mas aguentou E não tem que consumir o Marekaiser Será que dá ele em NG Esse primeiro jogo? Eu confio no Xanj, velho Esse game é muito bom Nossa, a Ashe tomou isso de flash Ramelou, mano Era só flashar Meu, que coisa feia Ah, mas esse queijinho do Galo aí Nossa Senhora Ah, o queijinho safado Ah, então Os jogos de amanhã do Academy Teremos só jogões Segundo jogo do dia Vai logo depois de INTZ Contra IDL Vai ter Fúria Contra Red Canids Jogão 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 E a Fúria vem como favorita, né Essa Fúria tá muito braba Em seguida teremos Liberte contra a Laude Jogão também Mikão contra a Laude Mikão que vai jogar amanhã, né E Drake Hero, né E Drake Hero, verdade Depois teremos Ryzen contra Fluxo Joguinho Porque esse Fluxo aí tá acabado Inclusive eu acho que esse Fluxo vai surpreender Que tá com Sankazia agora Vai virar um time a 1 Ah, com Sankazia agora Nem sabia Não, eu acho que tem Chess de Milão Papo reto Ah, Pacazia Depois vai ter Ryzen contra Kabum Jogão também Jogão Ô, o Caçante morre aqui Daiva Caçante Temos também o jogo mais importante do dia Nós vamos ver depois do Dive Mano, os caras divam um Caçante mesmo Foda-se, é isso? Vocês tem esse Cacife todo lá? Ô, pegou Ô, Toninari Meu Deus Ele mata? Tem um mundo Um flash Tem um Cacinho ainda? Ai, você sabe o que ele Pegou Nossa, muito close Ó, atenção O jogo mais importante de amanhã Vai ser o penúltimo jogo do dia Flamengo contra Pen Caralho Ô, você jogão demais, não? Jogão Nossa, o Scout pegou First Brick Aqui foi, não? Vai ter Espada do Rei Na base com certeza Esse Ione tá muito forte Com a ciência por trás da cover De Zeke na Seju Cara, esse item tá forte E ele beneficia muito champion Que tem ult em área, tá ligado? O item, ele é bom pra champion Que fica melee, tipo, dando engage Tipo a Sejuane E quando você ulta Você dá slow em área, tá ligado? E fica uma Uma tempestade em área também Que dá dano É muito forte esse item pra Sejuane, cara Como é que tá a situação do IDL no Academy E o Jimmy, a gente tá bem? Perguntaram ali no Brunão No YouTube Não tá muito legal? Tá bem, tá bem Tá bem Tá bem O time is forte Negamos da Cade Mas tá esquisito, mano Tá esquisito esse time aí Jabutilha Jabutilha É tão positiva, não? Aham Deixa eu até ver a colocação do time que eu não vi Mano, a Anímpia 2k de gol de atrás E acho que aqui a NG tá numa posição muito confortável No jogo A Ilha tá em quinto lugar O Nicoloff, se não tivesse positivo, era a rua 6x4 É por pouco, tá? 6x4 E daí ele joga amanhã Opa, pera Olha, fight Ele tem pé atrás ali Foi bom, não? Nossa, usou Ele vai botar quem? Se ele tal vez é, você morreu Morreu, morreu Morreu, tá morto Ai, nossa O que foi esse? Foi ruim Nossa, acabou o jogo Nossa, pera Ó Aqui deu o Nip, não? Calma, calma Tá jogado, tá jogado, tá jogado Tá jogado? Meu Deus, Forte Usa o Flash, que forte? O Jimmy morreu de novo sem flashar Meu Deus Caralho, Forte Que você é muito troll, cara Não, calma aí Ah, esse caçante aí vai Mano, o Forte que é muito troll, cara É a segunda vez que ele mora sem usar flash Meu Deus Meu Deus, o chance de dar um DP mais bom pra isso É, né, mano Porra Oh, que salseiro, né? Que salseiro Papo reto Mano, porque o Forte que não flasha, meu Deus Se ele flasha o tornado do Yone, ele ia matar todo mundo É verdade, mano Sábio do Lava, tá guardando flash no próximo jogo, safado Eu não tô acostumada com o nome dos player, ou isso Às vezes ele falou Forte que não flasha E eu, o quê? Forte Eu procurando o cara, sentiu, cadê? Ai CP do Xanji foi muito bom, velho Nossa, porque o Rookie morreu, esse foi muito ruim Olha o HP do Wei também, cara, que safada Aham Agora, olha o Forte agora Ah, ele não teve Não, ele teve tempo de flashar, assim Podia, podia Ele flashava ali pra cima, tava geral, velho Sim Jimmy Law madrugando hoje Tá madrugando, galera Tá se acostumando A nova agenda dela É foda, mano, é foda Ih, Nicolau, só daqui 20 minutos Copa do final do LoL é Uma da tarde hoje, João Meu guerreiro Tá aqui Vai morrer? Meu Deus, morreu Ih, ele morre, ele morre Mano, a Aki Se ele é dura, morreu É dura, mas não é tão grande Se gombeiro em todas as redes, tem que seguir mesmo Legal Tô querendo essa parceria no Twitch Tá mais difícil do que esperado Nossa, demorei pra pegar, tá Parceria É, demorado, né Demorei alguns A outra também Alguns muitos Muitos, muitos meses Foi dois anos pra pegar Nossa Vai vir? Eles recusavam, Jimmy? Eu mandei umas 12 vezes Caraca Recusaram Mas não é só Não é só cumprir os requisitos? Entende? Não é, né Não é Se fosse assim Eu também pensava isso Opa, o Kassanj tá sendo bem jogado aqui, não? 5 barra 1 barra 3 Tá, o cara tá muito bem, pô Acho que o Kassanj só não funciona nessa below mesmo É, o Yoni tá pilando, né Tá 0-0-7 A gente Tá tendo fights boas ainda Não tinha fights, tipo, a ult dele só pegou o Cork, mas mesmo assim Ele não conseguiu jogar bonitinho Esse pick de Yoni foi muito bom contra a Ashe Ele viu o Ashe, ele viu o Cork E qual foi o outro? Ele viu a Sejuani, né Se não me engano Foi a Sejuani no first pick desse jogo É Foi muito bom, Yoni Fight aqui Feio na torre Eita, que timing Nossa Nossa, saúde dele Esse Mercars vai demorar pra ser ult no jogo, hein, mano Não era pra ter que falar atrás, se não Cara, aqui a parceria da Twitch antes era por carta, não por e-mail Você vê o sinal de fumaça ali Se o sinal de fumaça fosse roxo, era parceiro Se fosse cinza, foi engraçado Morreu, morreu, morreu Pô, flashão Ai, que isso Ai, o Hakan não tinha flash Tem que esse cara ser ao vivo, mano Tô falando que o Comarrox é Matusalém, velho, coitado Essa aí é só o Crestiel Porque eu tenho uma mensagem de um dos moderadores da Twitch mesmo Até hoje, na minha Twitch aqui Na época que eu saí do ult, eu tava estourado Pegando muito viewer, né E aí eles vieram oferecer a parceria pra mim na Twitch Só que eu não vi na época, né E uma semana depois, eu entro na NTZ E aí quando eu entro na NTZ, o que aconteceu? Então, irmão, pra você entrar aqui, você tem que assinar Canimo E aí eu fui forçado a assinar Canimo Aí eu fiquei tchereca Até hoje eu tenho parceria Camara Camara por cima de mim, velho Você sempre foi estourado, valeu, Nicolau Pelo comentário positivo A gente tem mais sorte de pegar parceria É você ser muito constante com as lives Sim Tá fazendo live todo dia e ter o número da gama E mesmo horário sempre, né É, mesmo horário sempre, todos os dias Mas todos os dias é foda Eu tô fazendo, acho que isso Pegarem dele de novo, não tem flash, hein Ó, bota a GMR, tá salvando muito ela, pô Eu tô fazendo cinco vezes por semana, tá bom, não, Jimmy? Cinco vezes é de boa? Tá fazendo o mesmo horário? Sim, no meu horário sempre Acho que é de boa Eles vêm... Assim, não falam, né Mas acho que número de view também importa Ah, com certeza Você sempre foi famoso pela gameplay duvidosa Valeu, Aces Que isso, droga? Cara, é que isso Eu mando sempre, mano Ah, eu pedi parceria de graça Eu mandava toda semana Toda vez que eu era recusada Eu mandava de novo Caramba Se bem que eu fui aceita Só quando eu parei de mandar Teve um momento que eu desisti E aí eles te ofereceram a parceria então? É, aham Eu fiquei mandando por um ano e meio Aí eu entrei no IDL E tipo, tava, sei lá, seis meses sem mandar Assim, eles ofereceram Ah, RS, né? É, foi ele Foi incidência Eu entrei no IDL e fiquei alguns meses, assim Tipo, sei lá Três meses Aí ofereceram É, foi no cansaço Um dia cabuloso Não tô ligado Ah, é legal Tô verificado Legal Ah, tá Ah, isso 4 saiu Não acertou É, deu IDL Deu IDL, mano Que isso, velho Olha esse caçante jogando Toma Flotki Toma Flotki Flotki falechou e morreu agora É, bicho ruim O Flotki não deve Ele vai matar, não? Nossa, meu Deus Nossa, não matou, cara Meu Deus O Zika é muito foda Nossa, que isso, cara O Zika Não é que ele é Zika Agora que eu vi O cara é bom Dudão é gênio, tá? Ele é The Boy sabe de algo Ele rouba Meu Deus Meu Deus Não, os caras Lágaram, pararam O cara é bom Descarga de vida É, aqui foi Primeiro jogo já foi Esse aqui do RNG Nossa, a Nip Não tá legal Esse caçante Carregou legal Também o jogo Eu gosto disso aí, ó Cacete E oi Eu tô vendo bons caçetes No RPL O Ale tá legal De caçante também Todo jogo ele dá um V9 O Zika aqui Tá mandando bem Nossa Massa o Ash Cara, eu só queria ver a build dela Ndali Que o chat tá falando Mas até agora Não apareceu uma vez A build dela Deve estar dando a Liandri Toda vez que a gente fala Tá em fight Liandri Poco do Horizonte Se pá Nossa, cadeirinha lá Uma bonita, né? Olha que chique Liandri, Tocha Voltrona E Void Ah, é de boa A nossa build É forte Barão mágico Para balão vermelho Responda Dudes Ih, ma Oscar O Dudes E aqui Sotoward Foi quieto? Ah, tá É Entrou Sotoward Foi embora Lá de aqui Estou Agavundo Barão mágico Para balão vermelho Responda Ih, ma Oscar Ó Nossa, ele matou Merdekaz aí Na GG Ah, já foi Ele já é muito boa É, aqui já foi Ó, pegaram forte Seu bagrinho Tem que morrer mesmo É, mas 12 horas Sabe imitar algum campeão do LoL? Ou esses Não Você sabe? Sabe imitar o Kenny, né? Você imita o Mercedes É Como é? Sabe imitar? Não, só o Kenny mesmo Só o Kenny? Não tem essa imitação muito boa não Eu sabia imitar o Chaco Mas acho que eu não sei Eu não lembro mais o que ele fala Caralho, que é massa Ele diz Os olhos nunca mentem Hayá Alvos grandes são os melhores São mais fáceis para acertar Se me dá uma licença Eu vou cagar Hayá Ah, isso é bom Se me dá uma licença Eu vou cagar Hayá Bons tempos, bons tempos de LCS Essa do Kenny é muito boa Bons tempos de LCS, viu? Era eu, Brucer, o Eza O trio da água Porque eu não sei se você acompanhava LCS Mas não era tipo Um jogo atrás do outro Tipo esse B-Lol, né? O jogo 1 acabou Começa 2 em seguida, não O jogo 1 estava marcado para 6 Beleza, começava 6 O jogo 2 estava marcado para 7 Se o primeiro jogo teve 20 minutos Vai ter 40 minutos de água De água? 40 minutos de água Então, mano, a gente falava muita água Daí surgiu cada pérola Que era muito boa Que bom Então, vamos lá Obrigado.